No primeiro dia ali que eu dormi, mano, tinha um moço, tinha um cara, saca, mano, perturbado, tipo, travesti fica na cela de homem, né? Então, lá tinha um em Alexânia, ele tava preso nessa cela. E aí, só que ele, tipo assim, ele tem um distúrbio, e aí ele fala o dia todo, saca? Ele começa a falar, tipo, umas 5 horas da manhã, saca? E ele para uma hora da manhã do outro dia, saca? Tá louco. Ele não, e ele, tipo, fala com, porque não tem ninguém na cela, ninguém consegue ficar na cela com ele. E ele fica na sala da triagem, então, ou seja, eu cheguei, eu não pude ir para a cela, eu tive que ir para uma outra cela, tá ligado? Que era em frente essa. Então, mano, foi um tormento, velho, porque o cara, o bagulho, era assim, era falando o tempo todo, velho. E ele, tipo, falava com espírito, falava com pessoas que ele conheceu antes, ele contava coisas, ele repetia muitas vezes a mesma coisa. Então, mano, aquilo ali era, tipo, uma tortura, você tá preso, pensando o que tá acontecendo, e o cara lá louco, o tempo todo, saca? Ele tá te parulhando, você mais tarde. Não, ele não me via, ele não conseguia me ver, isso que era o pior, velho. Ele não conseguia me ver. Na cela dele não dava para ver o seu. Para criar, pelo menos, ou falar comigo esse lá. Seu pai, ele falava comigo, mas ele não podia nem falar comigo, não tinha jeito. Mas, velho, vou falar a verdade de você, velho. Ali foi um tormento, primeiro dia foi triste. Na cela que você ficou, não tinha ninguém, não? É só você mesmo? Não, no começo eles me fortaleceram. Porque eles pensaram, todo mundo da cadeia pensava que eu ia sair muito rápido. Então eles falaram, a gente não vai deixar você entrar no convívio, porque você não vai sair rápido. Ou você vai sair rápido. Ou você vai sair rápido. Então, isso aqui vai te queimar, vai pesar sua mente, etc. Então, eles quiseram me ajudar, me resguardar. Só que, mano, eu preferia ter descido, velho, no primeiro dia, porque foi um tormento. Tchau, 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 tchau.